Eu sou o José Carlos Semenzato, um garoto pobre que nasceu na cidade de Cafelândia, foi criado em Lins, mas que tinha sonhos muito grandiosos. Minha mãe era dona de casa, meu pai pedreiro. Entre a oitava série, com os meus 12, 13 anos de idade ali, eu me tornei o maior vendedor de coxinhas que Lins teve na história. Não poderia, hipótese alguma, deixar de falar exatamente dessa Monarca e Monareta, que é uma réplica da Monareta que eu usava para fazer as vendas das coxinhas que a minha mãe fazia. Depois de muitos anos, com 23 anos de idade, 24, eu fui entender o que foi esse grande vendedor de coxinhas, que conseguiu comprar um Fusquinha 1962 para minha mãe, para a família. Desde a primeira série, sempre fui um aluno muito exemplar, muito dedicado. Mas eu tive a felicidade muito grande de, aos 14 anos de idade, fazer um curso de computação no final de semana. E ali começava verdadeiramente uma transformação na minha vida. Através desse curso livre, eu me torno copiador de Xerox. Foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Eu era o primeiro a chegar, o último a sair dessa copiadora. E um fato muito marcante para mim é que eu, às vezes, queria que a cópia ficasse melhor que a original. Incrível isso. Num desses momentos, eu recebo no balcão da copiadora um cliente, um consultor de empresas. Foi fundamental essa oportunidade, porque quando eu entrei nessa empresa, nesse grupo, eu comecei com 16 para 17 anos de idade a programar todos os sistemas. Eu fiz uma imersão, foi o maior MBA da minha vida. Tudo foi muito precoce na minha vida. Eu me casei morando já no melhor bairro da cidade, casa própria e carro zero na garagem. Quer dizer, uma realização com 21 anos de idade. Mas 1991 foi um ano de uma decisão muito importante na minha vida. E o que propiciou nascer, então, a Microlins em 1991, lá na cidade de Lins. De onde veio a inspiração para criar a Microlins, o meu primeiro negócio? A inspiração veio dos treinamentos que eu dava corporativos para as empresas que eu desenvolvia sistemas, empresas que eu prestava serviço. Primeiro três meses, explodiu a escola em Lins. Foram 17 escolas próprias montadas em dois anos e meio. Tudo ia maravilhosamente bem. E aí veio um cara chamado Plano Real. Arrebentou com muitas empresas naquela época, que tinham esses contratos em dólar. Seis meses depois, não tinha dinheiro para pagar as prestações. Quebrei. Terminei em 1994 falido. Qual foi a solução? Eu entro no franchise por necessidade e transformo 17 filiais próprias em 17 franquias. E ali nasce o franchise na minha vida. Era 1995. Eu entro no franchise por necessidade e não por planejamento. Mas o mais importante é que seis meses depois eu tinha 17 franqueados. E dali para frente nunca mais eu parei de crescer no mundo do franchise. As coisas iam muito bem. Microlins, sucesso, minha primeira empresa. Carros importados. Tinha construído há um ano e meio a casa dos sonhos do meu pai, que era um grande sonho dele. Ele foi pedreiro a vida inteira, mas não tinha uma casa do gosto dele. Mas em 2004 eu dei um carro de presente para eles. E eles foram para São José do Rio Preto buscar esse carro. Por ironia do destino, um caminhão sai da sua mão de direção, invade a pista contrária e arrasta meu pai e minha mãe por 100 metros. Eram os meus pais. Eu perdi o que era de mais importante, mais sagrado na minha vida. Na vida a gente vai conquistar muita coisa, mas a gente vai ter que aprender a conviver com as perdas também. O sucesso é para aqueles que conseguem permanecer numa estratégia e num foco por longo prazo. Ninguém vai fazer sucesso da noite para o dia. Persistir. Não desistir. Em 2008 eu fiz um movimento importante. Eu vendi 30% da minha empresa para um fundo. E veio uma proposta inusitada de compra de 100% da companhia. Me pagaram ali 16, 17 vezes o lucro anual da companhia. Mas o dia que eu assinei, transferindo 100% da companhia, eu tive uma sensação de perda absoluta. Eu chorei como uma criança. Eu deixei todo aquele passado. Eu me desapeguei daquela grande companhia que eu tinha feito. Claro que eu tinha certeza que eu iria fazer muitas outras e muito maiores do que aquela. Não era o semenzato da SMZTO. Eu era o semenzato da Microlins. Quando eu comecei a SMZTO, eu sonhei em fazer uma grande rede, uma grande comunidade de empresas com propósito de transformação de vidas. A SMZTO nada mais é do que uma aceleradora de empresas. Uma analogia que eu trago desde sempre, que é muito interessante, talvez está ligada a essa preocupação de fazer sempre melhor, fazer com qualidade. E quando eu fui copiador de Xerox, eu fazia, ou eu tentava fazer a cópia ficar melhor que a original. E muitas vezes eu consegui. E é muito interessante porque esse processo no mundo das franquias, que é o mundo que eu vivo hoje, franquia é uma cópia perfeita, é uma réplica perfeita de algo, de um processo que deu muito certo. Quando a gente parou para olhar agora a final de 2019, fazer um balanço de como foram essa terceira década para a gente, esses últimos nove, dez anos, é muito importante. Porque nós começamos em 2011 com 200 unidades do Instituto Embeleze. Eu imagino de 200 franquias, a gente terminar 2020 com mais de 2.500 franquias. É um crescimento de mais de dez vezes. Nós olharmos para um espaço laser que nós entramos com investimento há quatro anos aproximadamente, elas eram 25 unidades próprias. A formação da empresa foi algo absolutamente informal. Sabe aquela conversa de três amigos de final de tarde? E ali entendendo que poderia fazer algo junto, surge a Espaço Laser. Quando a gente começou esse nosso negócio, nessa conversa, o nosso grande sonho era ter dez lojas em São Paulo. Quem diria dez lojas? Hoje, 520 projetados para 2024, 1.140. E de 2024 a 2029, 2.000 lojas. Isso só no Brasil, fora outras 500, 600 lojas, a gente consegue abrir em América Latina. A união nossa com o Semenzato foi a decisão mais acertada do nosso negócio. A gente olhar para uma Odonto Company, que começamos em 2011 com uma unidade, a gente está terminando em 2020 próximo a 900, quase mil unidades de clínicas odontológicas espalhadas pelo Brasil. A Odonto Company nasceu em 1990 com o sonho de trazer uma proposta para o público que colocasse as pessoas de classe C e D dentro do consultório. Trazer algo inacessível para uma grande camada da população. Somos hoje a 25ª maior empresa do país e a 1ª do Brasil no meu ramo e a 4ª do mundo também em odontologia. Eu sou um apaixonado, verdadeiramente apaixonado pelo sistema de franchise. Não só porque ele fez a minha história, porque ele me permitiu ajudar tanta gente a mudar de vida, a formar seus filhos, enfim, eu acho que a SMZTO tem como essência a transformação de vidas. São mais de 10 companhias investidas hoje na SMZTO, uma companhia que deve ultrapassar 3 bilhões de vendas, sell-out em todas as franquias em 2020, mais de 2.500 franquias em operação. Mas eu não quero parar por aí. O meu negócio é realizar o sonho dos outros.